Salve, salve pessoas, imagine da área, começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo de Pokémon TCG galera E é o seguinte, vamos agora abrir packs no online e a gente vai abrir os packs referentes ao box da Copag, que a Copag nos mandou Lembrando, link tá na descrição da loja Copag, passa lá pra comprar todos os materiais de Pokémon TCG em português, beleza galera? Vamos lá então, abrindo aqui Burning Shadows ou Sombras Ardentes, né galera em português A Lola no Hat Kit é raro Não tem nada pra falar, cara Antes de início, eu queria ter um desse de verdade, mas tudo bem Electros, ok Beleza Guided Splashboard Nossa Dá 30 de dano em cada Pokémon do seu banco Se fosse em todos os bancos, até valeria a pena Alô Night Tails, isso aqui é bom porque prevê em todo dano e coisa de Pokémon GX ou Pokémon EX Acaba sendo muito bom Sai bem com energia noturna, mas tudo bem Ok, vamos lá Quem vem, quem vem, quem vem? Nada de interessante 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 Não é porque só tem um, tem um T2 Alolan Hat Kit, né cara Kingdra, muito bem Dá 90 de dano se ele já tiver algum marcador de dano Muito bom, Kingdra, cara 140 bate 90, velho Pode bater 120 com uma energia Achei da hora, Kingdra, cara Dá pra fazer um deckzinho massa, cara Fazer um deck for fã de Kingdra, galera Galera Esta galera, esta demais Lycanroc Ok Nem vi o que o Lycanroc faz, nem sei se é bom Beleza, não veio nada até o momento Já foram 12 Bust Foss 12 Necrosma GX, galera Vamos lá Lights End Previne todo o dano Desse Pokémon De Pokémon Incolor Pre-Mask Burst Descarte todas as energias psíquicas Desse Pokémon Esse ataque dá 60 a mais de dano Pra cada energia descartada dessa forma Black Rage X dá 100 de dano em Pokémon GX ou EX de seu oponente Em todos eles Oh, Necrosma é meio apelão, hein O E-Vile Rule of Evil 60 de dano em todo Pokémon que tiver habilidade Pra dançar Krell tem que ter habilidade Pra dançar Krell tem que ter disposição Nada de interessante Lucario 3 para 120, beleza Quando você joga ali pra evoluir Previndo Todos os efeitos Inclusive dano Do Pokémon O oponentes Do próximo turno Ó, a gente já tem o Seedra e tal Que bom Embora, né Pra fazer o Kindred a gente usa Harry Kane Mas enfim Ok, vamos lá galera Bodybuilding Tá difícil, hein Nada de bota Claro que tem cartas que são utilizáveis, né Suporters Ginásios Ou por exemplo até Isso aqui, né Outras Tools Mas né Tô focando nas raras e ultra raras, né galera Muitas cartas que constroem deck Isso é muito importante A gente ter ela Porque já libera, né A gente tem que ficar procurando elas aqui E eu tenho que montar um deck, galera Vou, vou O foda é que agora Que é depois do Mundial É sempre difícil É sempre uma zona Onde a galera Tá meio que Testando muita coisa Porque é um novo formato E apesar de não ter necessariamente Apesar de ser uma nova coleção Não necessariamente Ter uma nova coleção Mas o fato de algumas Coleções terem saído Do formato standard Pode alterar muito O meta, tá ligado Fazia tempo que não ficava virado pra baixo E veio essa bosta Tudo bem Então assim mesmo Rotacionando Quando sai alguma coleção Às vezes tira algum Pokémon Muito importante Que às vezes Marshadow Vamos ver o que o Marshadow faz Esse Pokémon Pode usar qualquer ataque De Pokémon básico Na sua pilha de descarte Ok Beatdown 120 E como energia Um GX Perlis 100 blows 50 vezes Dá 50 vezes O número de Energias básicas Ligado a esse Pokémon Não é ruim Mas né Um GX de 150 É complicado Mas às vezes Não é nem um Pokémon Que tá sendo usado Não é porque Ah, tão usando Sei lá Mewtwo Tá ligado Mas pelo fato De existir o Mewtwo E ser um Pokémon psíquico Às vezes ele inibia Que algum outro Pokémon Fosse utilizado Sabe Tipo Que tivesse fraqueza Psíquico Aí quando Esse Mewtwo Rotaciona fora Esse Pokémon Que era meio Que deixado de lado Acaba ficando forte Entendeu Então Sempre que rola Rotação É um período Bem complicado Para as decklists Né É Porque sempre Há muito teste Há muita coisa E Uou 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 Boa galera Rua GX Vamos lá Está aqui Dá 50 de dano É um oponente Que se bosta Hein 3 energia 50 de dano Tudo bem Que pode ser no banco Pelo amor de Deus Fenix burn Ok Eterna flame GX Clock 3 Em qualquer combinação De Pokémon GX de fogo Pokémon E ex Fogo Deu Descarte No seu banco Não me agradou A princípio Esse ataque Como GX Só pode usar Um GX Por jogo Tá ligado Não me pareceu Algo muito Apetitoso Algo que vale a pena Usar muito Mas Enfim Vamos ver Nem passeu Um Charizard É um Charizard Mais um Além desse Electivire A gente tem Electivire De verdade A gente tirou Electivire O último Buster Bem que podia vir Duas Viradas Para baixo Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Com Abrindo os Boosters Que eu abri aqui Nos últimos Três vídeos O Blister Triple Pack A Box Então espero que vocês tenham gostado Acho que ele já ia Para ajudar Não se esqueça De passar no site Da Copag E conferir lá Todos os produtos De Pokémon TCG E é hora de dar tchau Então Tchau